Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, vamos começando ao que tudo indica, ao que tudo promete ser mais uma das séries do canal É o jogo da vez Obscure, que é um jogo velho, é um jogo que lançou para Playstation 2 e eu acho que para computador também na época Eu não joguei, não cheguei a jogar, eu joguei um pouquinho do 2, esse é o primeiro e lançou ele hoje na Steam Então eu falei, nada melhor do que, né, muita gente pediu, inclusive, muita gente viu que lançou, inclusive antes já pediam para eu jogar, né Lançou agora, eu falei, ah, vou trazer então para o canal, nunca joguei também, vai ser bacana É esse jogo que seria para ser um jogo cooperativo com o Void, porém, o cooperativo dele é local, ou seja, o Void precisaria estar aqui Como eu moro em São Paulo, ele mora em Belo Horizonte, as coisas ficam meio complicadas Então vai ser solo mesmo, na dificuldade normal e vamos que vamos sem mais delongas O vídeo está com duas barras pretas do lado, porque na época, o jogo, né Porque na época que ele foi lançado É... não tinha muito grande, né Então... Ah, começou um rock pesado aqui, velho Então eu não sei se eu vou tirar essas barras na edição e deixar só o vídeo, mas eu não sei se a resolução vai ficar bacana Então vamos descobrir já Enquanto isso eu tomo o Kenny Cara, boa pinta da escola, né, o Kenny O Josh, viadão, né, sempre tem que ter um viadão Stan, o retardado, né, acaso pelas roupas dá para saber A puta? Não, brincadeira, o Shannon é a menina de gente boa, né, a CDF da turma Esse daí é o grupinho descolado, né Ei, Josh, sai do caminho Mas eu tenho que terminar minha história sobre o time de basquete para o papel Yo, dog, não sei o que é isso, mano, aqui embaixo Vamos, vamos tomar banho Vamos tomar banho Era para ter legenda aí, teoricamente Você sabe qual é o tempo que é? Você disse que você estava voltando de casa cedo Eu disse isso para a mãe e o pai, não para você É sempre a mesma coisa Ela está pedindo para ele voltar para casa mais cedo Ah, tem legenda agora, what the fuck Eu acho que a legenda está meio atrasada, né Eles são irmãos, pelo que parece É, eles são irmãos Olha lá, eles estão falando, vamos embora E ele quer ficar um pouco aí ainda Todo mundo foi embora e ficou, mano, o Kenny sozinho Ih, quando eu fiquei sozinho vai dar caca, né Como joga? Dá para jogar uma bolinha? Rapaz, joga bem, né, velho? Dá para jogar de novo? Moleque, não erra uma, velho Moleque, é o Neymar dos basquete E o time dele é um golfinho, mano Tá, o que eu posso fazer aqui? Não posso fazer... Ah, dá para eu correr? Não Ah, dá, dá para eu correr Qual que é o meu objetivo nesse game aqui, fantástico Lembrando que se vocês gostarem, se vocês quiserem, a série continua Se não, como de praxe... Tá bom, né Opa, está tocando um celular aqui Se não, como de praxe, a série acaba Caramba, deve ser a Ashley me ligando Eu deveria ter desligado meu telefone Ah, deveria ter desligado meu telefone É, né Uma falta de respeito Dragões, não Tubarões contra tigre Bom, está aqui o telefone Ele entrou no vestiário masculino Bom, o telefone está aqui, pelo que parece Ah, beleza Alô? 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 Kenny, você deveria ter ligado Você esqueceu do nosso encontro? Ashley, não Você me conhece Eu acabei de terminar de praticar Eu vou tomar um banho rápido e estarei aí Ótimo, não se atrase agora Te vejo em breve Amor E alguém roubou as roupas dele Eita Onde está minha bolsa? Nossa, passaram a mão, velho Passaram... Caralho, esses cabelos do amigo, mano Porra, sacanearam o jogo RT faz o que? RT corre, pelo que parece Sacanearam o game, hein O relatório do nosso último jogo Estava ali em cima Cara, tem uma foto muito bizarra ali O que é aquilo ali? Isso daqui não dá pra ver o que é Uma pena Tomar um banho, né? Eu vou tomar um banho mais tarde Você falou que ia tomar agora Ou seja, você mentiu pra sua... Sei lá, o que que ela é, mano Sua mãe me tirar a esposa, namorada dele, né? Tá, vou ter que achar Minha mala aqui Puta que pariu Algum mala roubou minha mala Eu acho que o som do jogo tá muito alto Pra variar, né? Sempre assim nos vídeos Isso é incrível E alguém saiu, hein? Vocês viram? Deixa eu dar um turbo pra cá Espero não me assustar com essa caceta Alguém saiu pra... Ih, o cara cansa de correr, velho Que fresco Não sei pra onde eu tô indo Ó, tem um portão aberto Ih, alguém saiu correndo É pra eu perseguir a pessoa Correndo, vai, tá certo Mas sempre assim, né, velho Deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo, gente Eu não sabia que havia um jardim atrás dessa porta de ferro Agora eu vou abaixar o jogo Bom, eu acho que eu abaixei Eu não sei se parece abaixar o volume do jogo Qualquer coisa eu vou ser obrigado a gravar com o Deck Story, né? Porque esse jogo aqui tá de... Os produtos parecem tóxicos Portas tá trancada Eu sou o Kenny, um jogador de futebol, de basquete Que não consegue abrir portas Ah, eu vou ser obrigado a entrar aqui, né? Não? É muito escuro, eu não consigo... Ah, e o porão você vai entrar, né? Certeza que ele vai entrar no porão Vamos bater uma aposta? Ah, bati e ganhei, velho Ah, e tem uma lanterna aqui Ah, a fita pode ser usada para juntar duas armas Pegue para... Tá, eu peguei um durex e uma lanterna E ele achou uma caixa Quer ver, tem uma arma, velho Daí eu vou juntar a pistola na arma O que eu falei, velho? Tem monstro Para combinar a arma com a lanterna Segure e depois acerta as direcionais Tá, tape de lamp Nossa senhora, que rolê, mano, fazer isso Tá, eu juntei os dois Ok, vamos lá Olha como o cara segura a arma Vamos, gente Vamos, vamos lá, então Vamos Ah, mano, tem um fresco aqui E por que o cara pegaria uma arma na escola Ah, tá Para encontrar o cara que pegou a mochila dele Tinha esquecido esse detalhe Eu ia falar Por que o cara pega uma arma numa escola Junta com uma lanterna E desce num porão Que ninguém nunca foi É bem aterrorizante aqui embaixo É, mano Tem até árvore, mano Caraca, que porra que passou ali, velho Como que atira? Ah, tá R-Boost Ah, dá um turbo na lanterna Quando faz isso Ah, tá Beleza Já entendi aqui Tudo faz sentido Ah, meu Deus Vai dar caca Pressione Pressione RT para milhar no inimigo Tá Isso mostra o quanto a lanterna está aquecendo Quando estiver cheio Tem que esperar até ela esfriar um pouco Para ligar de novo Ela tá cheia? Ela tá cheia Será que tem que dar tiro nisso? Bom, eu vou esperar ele esfriar Ah, não dá Não esfriou ainda Porque eu acho que eu tenho que queimar isso com a luz E eu tô ouvindo passos aqui Não, não tem que queimar isso com a luz Mas eu tô tomando dano Que desce da puta Não, eu tenho que fazer isso Mas não é possível Calma Deixa acabar Aí 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 Agora foi Demorei um pouco Mas nada fora do padrão Aqui, né Qualidade comprovada Pela Unip O que que tem aqui? Nada O que que tem aqui? Nada O que que tem aqui? Nada Seringas e produtos estranhos Tá bom, né Faz sentido numa escola Ter gaiolas Sei lá que porra é essa aqui Oi, gente Tudo bem? De onde essa luz está vindo? Mano, eu sei que tem sangue no chão Você devia perguntar de onde está vindo sangue Não a luz O que poderia estar atrás dessa porta? De qualquer forma está trancada Ainda bem, né? Porque eu acho que algo bom não iria acontecer Meu Deus do céu, velho Onde é que eu estou Nesse game Esse jogo foi muito bem falado Na época, velho É bem famosinho até hoje Na verdade Então vamos ver o que vai acontecer Nisso, né? Eu não sei pra onde eu estou indo Eu estou indo Para o único lugar possível, velho Que eu não sei se é possível Tem um cara Por favor Não, não, não Tenha piedade Sem mais injeções Queima Que diabo é esse lugar De qualquer forma, ei Ei, calma Eu não vou te machucar Caralho, velho É um alien Você caiu nessa também? Cai por quê? Você não entendeu? Nós temos que sair daqui rápido Tudo bem Vamos correr Não me abandone O que quer que você faça? É loucura Eu não vou te abandonar Ah, daí eu posso controlar ele Ih, calma Eu ainda tinha minhas Ah, tá E algum outro jogador Pode se juntar a mim Eu vou jogar com o Alien, mano Porque eu achei o ET Bilu aqui Muito bonito O nome dele vai ser ETzinho Bilu Eu não vi o nome dele Nem sei se ele falou Ele sempre esconde uma arma aqui Eu acho que você falhou miseravelmente, hein, amigo? Tá bom Ou você acertou, né, velho? Beleza Se fosse fácil assim achar a arma Vocês vão pular no buraco? Não Vocês vão entrar aqui? Será frente aí, ô, Kenny? Eu não sei se você joga com o ET Ou com o Bombadão, mano O ET tem uma pinta melhor, né? Meu Bombadão tem um pinta Ai, caralho! Como atira? Como? Ah, tá, prendi Caralho, que porra é essa, mano? Cara, essa porra não morre, não? Tem mais? Tem mais? Tem mais? É muito forte Vamos sair daqui Vamos pra... Ah, é! Vamos sair por onde? Atira, porra Acabou a bala Acabou a bala Eu acho que a gente tomou no cu Porque acabou minhas balas, mano Dá licença aí Que eu sou o Alien Ele... Eu fingi... Amigo, eu vim na paz Caralho, eu tô brincando Caralho, amigo Você não é minha mãe? Confundi Acabou a munição Amigo, vamos correr Ah, nossa, tomei no cu, velho Já no começo do jogo Pra melhorar Nossa senhora, me fudi nível 13 Ai, o Alien morreu Tá bom, me leva Me leva, mano Me leva Eu morri, velho Já Mal começou o jogo E eu já matei dois Era pra eu morrer? Porque o jogo começou E eu ganhei um achievement Será que era pra eu morrer? Caralho, que bizarro, mano Eu faleci no jogo E a aula continua normalmente Depois de dois estudantes serem mortos Então, me diz Como foi seu encontro? Porque ele não voltou pra casa Noite passada Vocês devem ter feito loucuras, né? Não Amiga, sua calça tá um pouquinho pra baixo Daí ela falou que ele deixou ela na mão de novo Mano, a calcinha da... Que pô de jogo é esse, velho? Tá, elas tão perguntando Algo que aconteceu com ele, será? Ih, Josh Onde está o Josh? O princípio sempre está nos observando como um pássaro Mr. Garrison Trancas portões E mande as pessoas atrasadas pro meu escritório Sim Tomem vantagem do sol enquanto ele dura Hum, será que o cara tá envolvido? Por favor, sentem-se e fiquem quietos Ei, garotas O que vocês estão falando com o que vocês estão? O Kenny desapareceu Você não sabia nada sobre isso, sabe? Não, passei a noite inteira trabalhando num filme Ninguém vê ele desde a noite passada A gente tá ficando preocupado Eu sei Aliens os abduziram Fizeram experimentos nele e finalmente mataram ele Josh Por favor, se sente Já vem Mano, por que tem quatro cadeiras na mesa só? Ah, eles vão falar sobre genético Eu acho que é melhor a gente ligar pra polícia O que você acha? E se ele não aparecer Vamos nos encontrar na cafeteria a seis e procurar por ele Mas os policiais vão contar pros meus pais Ótimo, minha primeira investigação real Cara, esse jogo tá meio, né? Daria uma nota 7,4 pra ele no momento Ih, sumiu todo mundo da escola A gente tá em Hogwarts e não sabia Nada funciona nessa escola de bosta Nós vamos embora em cinco minutos, de qualquer forma Espere com isso, Josh Qual é? A gente precisa gravar nossa investigação, não precisamos? Quieto, tem alguém ali Ih, trancaram a porta Tá trancada Ih, trancaram a outra Tudo bem, é apenas um zelador Ah, é verdade, era mesmo Mas como a gente vai conseguir sair agora? Beleza, né, velho? Tem a Fergie A Luciana Melo E o, sei lá, quem é esse viadão, mano Ou o Fiuk Brincadeira, se você gosta do Fiuk Para com isso, velho Um taco de beisebol Posso quebrar as coisas com ele Tá, como é que usa mesmo? Pra que que vandalismo, velho? Não façam isso na vida real, tá, gente? Só tô fazendo isso pra pegar um drink Que faz parte da vida Tá, não dá pra eu quebrar a porta Se nós ficamos atingidos, nós vamos ser atingidos por certeza Se nós formos pegos, nós seremos expulsos Com certeza Cala a boca e vamos me ajudar? É uma porta de vidro Ah Ah Tem que manjar, né, velho? Não é qualquer um Tem um CD ali, cara Tá, o que que eu tenho aqui? Eu peguei um pedaço de fio De arame, vamos dizer Tá, eu preciso usar o arame pra fazer o quê? Eu tenho que fazer algum explosivo, né? Ah Com o arame eu consigo abrir as portas Aí, ó Ah, molecote Ah, moleque piranha Só quem fecha pro bonde Aí sim Vamos lá Porta aberta Missão cumprida E eu tô com um taco de beisebol na minha vida Caralho Tá trancado, mano Mas eu tenho arame Ih, acho que não dá pra abrir essa porta não, velho Porque É, não dá pra abrir pelo jeito Porque não está permitindo eu abrir Que raio de música é essa? Que raio de música é essa? Pressione um mapa Ah, tem mapa esse jogo Joshua Ashley A-SH S-H Hum, muito interessante Tem um andar de cima Tem várias portas ali Ali tá trancado E tem as portas aqui da esquerda Deixa eu ver se dá pra salvar o jogo Eu não sei como salvo o jogo, velho Blá, blá, blá Contra o uso de drogas Eu não sei como salvo o jogo Eu gostaria muito de saber como salvo o jogo Seria muito bacanudo Ah, eu vou quebrar tudo, velho Que tem direito Ligado, gente Não dá Caraca, uns drinks ali Que eu fiquei meio Encafufado Vamos entrar no banheiro dos garotos Pra ver se eu vejo algum garoto Que isso Esse lugar fede Esse lugar é bem nojento Mano, mas é o banheiro da sua escola Você não conhecia o banheiro da própria escola, velho? Caraca, é um banheiro nojento, velho Deixa eu entrar no banheiro das meninas O banheiro das meninas vai ser pior que o dos garotos, hein Anotem Não que eu freguem Ah, já tem um tubo ali pra entrar já, velho Essa escola é bem nojenta Da onde esse vento está vindo? Mano, que bagulho é esse, velho? Bom, tá vindo daqui Eu precisarei de ajuda pra conseguir subir ali Ai, as portas abrem Deveras Olha, tem meu reflexo no espelho Num jogo de... Olha esse jogo, cara É mais real que realidade, mano Puta que pariu, velho Quebra vidro no jogo, mano O que eu falo? Beleza, né Tem um cara ali na parede Que... Prefiro não... Opa, tem alguma coisa aqui Fita de novo? Durex? É Fita adesiva Mas eu não sei o que eu faço com fita adesiva Só tem... Caralho, mano Essas portas aí estão meio bizarras O que que tem aqui? Tá, o horário dos jogos de basquete A porta tá trancada Não dá pra arrombar daquele jeito Só eu sei Não, não Calma Tá, não dá E aqui também tá trancada E eu não consigo abrir Bom, vou ter que chamar ajuda então Pra... Pra conseguir pular Naquele buraco, né Dá pra ir pra andar de cima também Mas eu tô com uma ligeira impressão Mas... Esse vídeo vai ficar por aqui, gente Porque eu acho que já deu um tempo bom pro vídeo É... Comentem o que acharam Comentem se querem que continue a série Se não, nem continuam Não sei se eu tô tão animado pra jogar esse jogo também Porque já é um jogo bem velho pra pega E... O legal dele é o co-op, eu acho Não sei Mas... Espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Um abraço